Em nome de Patris, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Dominus Vobiscus, e com o Espírito Santo. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é Amor, para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, sejam bem-vindos a este lugar, onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova, meditando nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Estão nesta Assembleia grupos provenientes das seguintes providências escritos. Um grupo de Espanha, dois grupos de Itália, três grupos da Polônia e um da Venezuela. Cari Fratelli Sorelli, de língua italiana, e o Senhor se aconvoi. Queridos irmãos e irmãs de língua espanhola, Ele, Senhor, esteja com vossos. Pans, fami. Ao acendermos as nossas velas como sinal do Cristo ressuscitado na nossa vida, peçamos ao Senhor que nos ilumine com a luz do Seu Espírito para que possamos viver a cada dia o nosso batismo. Ao acendermos as nossas velas, guardemos a distância de segurança. A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, Aleluia A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, Aleluia Aleluia Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor terra inteira Cantai ao Senhor Bendizei o Seu nome A luz de Cristo Cantai ao Senhor que nos ilumine com a luz do Seu Espírito Foi o Senhor quem fez os céus Diante dele a honra e a majestade No seu templo o poder e o esplendor A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, Aleluia Oremos Senhor que sois o Criador da luz E em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado Dignai-vos a abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor E por intercessão da Virgem Maria Que aqui se manifestou revestido da vossa luz Fazei que perseveremos na fé Até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos No reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Dá-lhe ao Senhor a glória e poder Dá-lhe ao Senhor a glória do seu nome A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, Aleluia Nesta oração queremos confiar a Nossa Senhora de modo especial As intenções que são enviadas a este santuário No primeiro mistério A ressurreição de Jesus No primeiro dia da semana ao romper da alva As mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes Que haviam preparado Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus Estando elas perplexas com o caso Apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentos Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão Eles disseram-lhes Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui Ressuscitou Lembrai-vos de como vos falou Quando ainda estava na Galileia Nós queremos rezar Sobretudo nesta dezena, neste mistério Por todos aqueles que estão infectados pela Covid-19 Pedindo a intercessão de Nossa Senhora Pelo fim da pandemia E por aqueles que também perderam seus entes queridos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Bem a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso que cada dia nos caí Perdoai-nos Assim como nós perdoamos a quem nos tem a pedir Não deixeis cair a tentação Mas livrai-nos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Glória à Pátria O Senhor é convosco Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Amém, salve-nos todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Vossa aparição, Senhora, toda vestida de luz É revelação ao mundo do vosso Filho, Jesus Ave, ó Teotocos Ave, ó Paternay Ave, ave Maria Ave, ave Maria Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu Depois levou-os até junto de Betânia E erguendo as mãos, abençoou-os Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu E eles, depois de se terem prostrado diante dele Voltaram para Jerusalém com grande alegria Peçamos nesta dezena pela intercessão de Nossa Senhora Pela paz no mundo e em todos os corações Por todas as crianças, sobretudo as crianças indefesas As que sofrem, as que passam fome Rezaremos com os nossos irmãos de língua espanhola Padre nosso que estás no céu, santificado Seja o teu nome, venha nosa a teu reino Hága ser a tua voluntad na terra como no céu Deus te salve Maria, llena eres de gracia 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 Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tua vida, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tua vida, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tua vida, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tua vida, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tua vida, Jesus. e bendito é o fruto de tua vida, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tua vida, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tua vida, Jesus. Amém. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Abraça o Cielo a todas as almas, especialmente as mãos descegadas. Apareceste, Senhora, estrela do novo dia, Sois de Cristo a mensagreira, do Seu amor profecia. Ave, Ave, Autocos, Ave, Materdae, Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Terceiro misterio. A vinda do Espírito Santo. Vado. 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 Amém. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vosso Filho Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, Vem criar um mundo novo, sem as manchas do pecado. Ave, ó Teotocas, ave, ó Matelai, Ave, ó Teotocas, ave Maria, Ave, ó Teotocas, ave Maria. Quarto misterio. Asunção de Maria ao céu. Jesteście więc razem z Chrystusem, powstali z martwych. Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy, razem z Nim, ukaże Ci się wchwała. Nesta dezena, peścamy ao Senhor que nós, como cristãos batizados, possamos olhar para Maria, que acolheu a missão que o Pai lhe concedeu, dizendo o seu sim. Como na liturgia de hoje, que o Senhor chama os doze para poder enviá-los em missão. Que nós aprendamos com Maria a disponibilidade e a confiança nesse Deus que nos envia. Rezaremos com os nossos irmãos de língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, i błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Alec, ó Jesus, dróbam się do fogo do inferno. Nos tempos que hoje vivemos, de guerras e violência, Vós nos pedis, ó Senhora, oração e penitenciar. Ave, ó Teotocos, ave, ó Maternai, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Nesta última dezena deste texto, nós queremos colocar as nossas intenções pessoais, aquelas pessoas que se confiaram também às nossas orações, as que estão enfermas, as que vivem tristes, com a depressão e o abandono. Rezemos também por todos os nossos familiares. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito ai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, que é a misericórdia, ou o Senhor é convosco. Ave Maria, que é o Senhor é convosco. Ave Maria Vamos agora em procissão com as velas acesas Atrás da cruz luminosa Pedimos a todos que guardem a distância de segurança Aclamemos a Virgem Maria Que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus Vamos agora em procissão com as velas encendidas Atrás da cruz luminosa Pedimos a todos que guardem a distância de segurança Aclamemos a Virgem Maria Que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Cantemos Atrás da cruz luminosa Aclamemos a Virgem Maria Aclamemos a Virgem Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Cercava de luz Nossa Mãe bendita E Mãe de Jesus Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Foi aos pastorinhos Que a Virgem falou Desde então nas almas Nova luz brilhou Ave, 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 Ave Maria Ave, 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 Ave Maria Com doces palavras Mandou-nos rezar A Virgem Maria A Virgem Maria Para nos salvar Ave, 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 Ave Maria Ave, 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 Ave Maria Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, domenus tecum, benedicta turi murieribus, que et benedictus frutos ventres tuiesus. Aclamemos todos a Virgem Maria que caminha conosco, que ela interceda por todos os seus filhos, como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Mas jamais esqueçam nossos corações, que nos fez a Virgem determinações. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A 13 de outubro foi o seu adeus e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria Rezemos pela paz do mundo. Ave Maria, graça plena, no nome nos tecum. Benedicte a turi morieribus, que et beneditos frutos ventris tu, Jesus. Maria é nossa mãe e intercessora. Rogamos a ela, por todas as famílias que passam dificuldades no seu relacionamento, rezemos pelas nossas famílias para que haja paz, concórdia e amor. Cantemos. Demos-lhe graças por nos dar seu bem. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria E para pagarmos tal graça e favor Tenham nossas almas só bondade e amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Todo mundo a louve para se salvar Desde o vale ao monte, desde o monte ao mar Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Rezemos pelo Santo Padre e o Papa Francisco, pela sua saúde. Ave Maria Graça plena, no nome nos tecum Benedicte a turi morieribus, que et beneditos frutos ventris tu, Jesus. Diante dos tempos difíceis que estamos a viver, roguemos a Mãe do Senhor e Nossa Mãe, para que todos aqueles que estão a sofrer encontrem forças na fé. Cantemos. A Vizinha bendita A Vizinha bendita canta seu louvor Toda nossa terra no hino de amor Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL